Como anunciar para pessoas que têm dinheiro dentro do Facebook Ads? Quero vender um produto de alto valor, com alto ticket, com valor agregado de fato. Irmão, como que eu encontro essas pessoas dentro do Facebook Ads? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje, tá? Mas antes da gente continuar, vai lá, se inscreve no canal aqui embaixo do Irmão do Tráfego, deixa o teu like, deixa o teu comentário, a tua dúvida no final do vídeo sobre a sua dúvida de Facebook Ads, sobre como esse vídeo te ajudou, beleza? E tamo junto, vem comigo aqui na tela, que aqui é sem enrolação, um vídeo rápido, direto e prático, tá? Eu quero te mostrar aqui, nos interesses, como que você vai encontrar as pessoas que têm dinheiro. Então eu tenho aqui Brasil, não vou mudar a idade agora, porque eu quero te mostrar de fato as pessoas que têm dinheiro nesse mercado. Vamos lá, compradores, compradores envolvidos. Essa galera tem dinheiro, pode anunciar para compradores envolvidos. Que mais? Que você pode anunciar viajantes internacionais frequentes. Essa é uma galera que também tem dinheiro para você anunciar dentro do Facebook Ads. O que mais? Pode vir sugestões e dar uma olhada. Por exemplo, ó, compras na internet, bem de luxo. Bem de luxo é onde a galera também tem dinheiro, hein? Você vai pegar uma galera do dinheiro. Compras na internet, tá? Pessoas que costumam comprar, tá? E quem compra na internet também é classe baixa, classe média, mas tem muita gente que tem dinheiro e compra somente na internet. Então pode colocar compras na internet também. E aí você vai ter uma série de outros interesses e comportamentos que você pode utilizar para encontrar pessoas de rico. O que eu, irmão, recomendo? Crie uma campanha com esses interesses, testa separadamente, depois testa junto e também faz uma variação. Irmão, o que é variação? Além das pessoas corresponderem a compradores envolvidos, viajantes internacionais, bens de luxo, compras na internet, você pode também filtrar por profissões que realmente têm o alto padrão. Por exemplo, cara, segmenta para advogado, segmenta para médicos, serviços de saúde, pessoas que realmente têm dinheiro, empresários. Mas o que eu gosto muito de anunciar também é aqui embaixo. Quando eu quero anunciar para pessoas que têm dinheiro, eu abro aqui, posicionamento manual, venho aqui embaixo, e principalmente sistemas operacionais específicos, eu gosto de colocar iOS para quem tem iPhone. Isso também te auxilia a encontrar pessoas que têm dinheiro, porque pessoas que têm dinheiro geralmente utilizam o iPhone. Irmã, não é só pessoas que têm dinheiro que utilizam o iPhone? Não. As pessoas que não têm também. Mas há uma grande chance de você encontrar as pessoas que têm money. Galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado a encontrar pessoas que têm dinheiro dentro do Facebook Ads. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe seu comentário e vão para cima. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.